Música Boa noite a todos, obrigado Presidente, obrigado a direção de Fogo do Porto. Vou tentar ser curto e não ser repetitivo, curto por ter um jogo já depois da manhã contra o Gil Vicente e não ser repetitivo porque é o quarto Dragão de Ouro que recebeu. O primeiro foi em 98, dia 27 de Maio, onde 19 anos depois tive o prazer de apertar a mão ao meu dirigente do mundo e se para o nosso acordo verbal seria eu que posso entrar no Fogo do Porto. Não é coincidência, eu queria partilhar convosco. Queria fazer um bocadinho homenagem também a todos os treinadores do Fogo do Porto. Eu estou a falar nas diferentes modalidades porque não existe só futebol. E estou-me a lembrar que o ando-bol, o vôleibol, o Acapatins, o Ricardo Vares conseguiu 4 títulos este dia de pós-fogo do Porto ou na época transata e é de louvar e pedi-o uma salva de palmas para eles. Depois de dizer que é muita gente que eu represento, muita gente que está aqui representada neste Dragão, a primeira vez que eu fui ao Olival, Sr. Presidente, à frente da equipe em 2017, ele disse que havia 4 pilares praticamente inegociáveis no Fogo do Porto. Rigor, competência, ambição e paixão. E eu acho que, olhando para isso, e estando todos os dias com os meus jogadores, que normalmente vestem não o fato dela como hoje, mas o fato mais competitivo que é exigido, o fato do Pepe, me dão esta, todos os dias, um prazer enorme, uma malia enorme, um orgulho enorme em levantar-me e trabalhar com uma equipa técnica super competente, com um departamento de saúde, onde existe não só o Dr. Puga, os trapeutas, mas também o optometrista, o biologista, o dentista, uma série de pessoas que contribuem diariamente para que vão faltar aos jogadores e para que ano após ano eles possam ser melhores e ganhar, que é aquilo que nós queremos ganhar. Não esqueçam também as pessoas da cozinha, do restaurante, as pessoas da análise e observação, os técnicos de equipamentos, os coisos, toda esta área técnica, os técnicos da relva também, eu sou muito chato com a altura da relva, porque acho que é importante, todo o problema é importante, eu acho que isso faz a diferença hoje em dia, enfim, uma série de pessoas que contribuem para que isto seja possível. Isto não é meu, é vosso, as pessoas que tornam o rival e obviamente liderado sempre pelo nosso grande, meu grande amigo, meu padrinho, nosso Presidente. Por último, e não menos importante, para oferecer ali o Gonçalinho Gonçalo Borges, quero dedicá-lo inteiramente à minha família, que não é fácil, não é fácil, e aos meus pais, como sempre, que não estão dentro de nós. Não estão dentro de nós, estão com certeza muito orgulhosos, até porque receberam mais duas pessoas extremamente importantes da vida do clube, e que todos juntos lá em cima se molharem por nós, para que o Porto seja cada vez maior, cada vez melhor, cada vez mais forte, cada vez mais ganhador. E vamos continuar assim, sempre. Porque conhecemos, porque conhecemos, somos trabalhadores honestos, sérios, dedicados e competentes também. Muito obrigado e boas festas a todos. Obrigado.